A Polícia Nacional Bolivariana impediu nesta terça-feira que funcionários públicos da Venezuela, apoiadores do líder do parlamento, Juan Guaidó, fizessem uma passeata até a sede do Legislativo para exigir a aprovação de uma lei para a proteção dos trabalhadores que defendam a democracia. A passeata percorreria uma avenida de Caracas até chegar à sede do parlamento, mas os trabalhadores não puderam sequer se reunir no ponto de partida da mobilização que foi isolado pela polícia. Uma comissão de trabalhadores, no entanto, foi até a sede do Legislativo e entregou um documento com a exigência de aprovação da chamada de Lei de Garantias Trabalhistas. O secretário-geral da Confederação Venezuelana de Trabalhadores, José Elias Torres, afirmou que a lei procura defender os direitos dos trabalhadores diante da possibilidade do Estado tentar demitir alguém por discriminação política. Obrigado. Obrigado.